E aí família, tudo muito verde com vocês? Como não estar verde depois de ver o Palmeiras vencendo o Santos, né? E podendo ainda rebaixar o Santos, porque com essa vitória do Palmeiras, o Santos fica ali no fiasco, né? Agora joga contra o São Bento e vai pra última rodada disputar. E se o Santos cair, gente, eu vou dar tanta risada porque eu odeio torcida que fica aqui se gabando. Ah, eu nunca caí pra Série B e se cair no Paulista, amigas, a ação vai ser grande, aguente. Agora eu vejo a imprensa dizendo, né, que o Santos não se classificar, não é vexame, né? E o Palmeiras, se o Palmeiras não se classificar é vexame. Engraçado, né, porque quem tá lá disputando pra não cair é o Santos e não o Palmeiras. Então o vexame é do outro lado, né? Então, tá vendo como é? São dois pesos e duas medidas? É assim? Dois pesos e duas medidas? Eu acho que esse é o ditado, né? Enfim, quero pedir o apoio de vocês aqui, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, que eu estou sempre aqui pra trazer informações do Palmeiras. E com esse resultado, o Palmeiras, né, vai deixando pra última rodada contra a ponte. E dependendo dos gambás, gente. Desculpa, mas eu não vou torcer pro Corinthians ganhar, não. Eu vou torcer pro novo, horizontino, perder. É diferente, é diferente, a minha torcida vai ficar assim, né? Brincadeira, eu acho que o empate lá tá de bom tamanho, se o Palmeiras fizer a parte dele em casa. Como eu sempre falei pra vocês, eu sempre reforço isso porque eu falei, gente, se o Palmeiras se classificar, se o Palmeiras, sei lá, chegar numa final, numa semifinal, numa final aí, o Palmeiras tem grande chance, né, de ser campeão e eu acho que é uma ótima forma de bater de frente com a federação porque o Palmeiras pode ser campeão fazendo uma campanha magnífica com os meninos da base, usando o time B, utilizando o time C, o time que o Abel tinha, né, em mão pra utilizar. Então, todos os méritos ao Abel por ter montado uma segunda, uma terceira equipe que conseguiu, né, jogar e vencer os jogos. Então, assim, tô torcendo muito pra que o Palmeiras se classifique por isso. Mas que o calendário tá complicado, tá? Eu vou falar sobre isso também no pós-jogo. O Palmeiras já começou assustando o time do Santos, o Geovane saiu costurando o time todo do Santos ali e não conseguiu fazer o gol na hora que chegou, né, cara a cara, ele errou. Mas, pra você ver como o Geovane é um jogador que ainda pode evoluir ainda mais, mas pra mim tá sendo um dos destaques aí desse Paulista. Aí teve o gol do Vinha em uma jogadaça do Scarpa. O Scarpa foi bem em dois lances ali, no qual, num escanteio também, né, o gol que o William fez, a bola saiu do pé dele. E teve o gol do Santos, né, que deixaram o Marinho sozinho, o Vinha lá, deu uns cinco minutos nele. E aí o Vinha, o, desculpa, o Marinho cruzou, né, e o jogador tava sozinho dentro da área também. Não sei quem era pra tá marcando ali, mas foi falha grotesca da marcação do Palmeiras ali, da zaga. E aí o Santos fez o seu primeiro gol. Teve também, não, foi esses os lances que eu anotei aqui do primeiro tempo. Eu acho que assim, o primeiro tempo foi um jogo bem aberto. Os dois times tiveram oportunidades. Talvez o Santos teve um pouquinho mais de oportunidades, mas o Palmeiras foi mais efetivo, né, porque o Palmeiras fez dois gols aí no primeiro tempo. Era assim, era jogo lá, jogo cá, aquele jogo gostoso de assistir no primeiro tempo. O Santos também buscando a vitória, porque a única coisa que interessava pro Santos era a vitória, né, mas graças ao Palmeiras, graças à substituição do Abel, nós viramos, né, porque depois o Santos empatou. Fomos pro segundo tempo. Eu achei o Zé Rafael bem péssimo, bem abaixo hoje, apesar de que o gol, o terceiro gol do Palmeiras, se eu não me engano, saiu uma jogada lá atrás do Zé, né, que o Zé depois jogou pro Vinha, depois a gente fala disso. Vamos voltar aqui pro gol do Santos, que foi um pênalti, gente. Eu queria questionar aqui, assim, e não dizer que não foi pênalti. Foi, né, foi pênalti. O Wesley foi infantil ali. Wesley, por que você não pediu desculpa? Por que você não saiu pedindo desculpa igual o goleiro do Santo André, amigo? Você moscou, hein? Desculpa, anula pênalti. Enfim, gente, brincadeiras à parte, mas foi bem infantil o Wesley ali empuxar a camisa dentro da área. Olha, o juiz tava olhando, né, pra ele. O que eu questiono aqui é que esse lance acontece sempre. Não só no Paulista, mas em qualquer campeonato você vê um agarra-agarra dentro da área e dificilmente sai pênalti, né? Dificilmente o juiz paralisa e dá pênalti. Mas é contra o Palmeiras, né? A federação tá gostando demais que o Palmeiras tá utilizando time B e time C. Então, assim, tudo, né, que for contra pra eles tá ótimo. Beleza. O Santos foi lá e empatou. E aí o Santos melhorou demais na partida. Parecia que o Palmeiras não tinha entrado pro segundo tempo. Teve uma bola na trave do Everton ali. O Everton tomou um susto. E se não fosse o Everton, realmente o Everton fez umas duas ou três defesaças, o Santos tinha virado até mesmo. Mas, né, o Palmeiras... Desculpa, mas o Abel fez as substituições certas. Questionei, questionei. Confesso, confesso pra vocês que a hora que eu vi chamando Esteves e Papagaio eu falei, senhor Abel, o que você tá fazendo? Eu questionei também a demora, né? Foi mais de 30 minutos pra trocar e o Santos tava apertando e o meio de campo do Palmeiras inoperante Felipe Melo se arrastando o Zé Rafael também. Eu falei, ô Abel, precisa se mexer. O Abel se mexeu e chamou Papagaio, Esteves e Danilo, né? Eu falei, misericórdia, nós precisamos ganhar o jogo e ele bota Esteves. Papagaio, mas eu queimei a minha língua e é muito bom falar que eu queimei a minha língua. Essa sensação é boa demais quando o jogador entra e surpreende a gente, né? Então saiu o Felipe Melo, o Wesley e o Giovani, que pra mim fez uma partida boa, mais uma boa. E aí saiu o gol do Esteves, como eu falei, o Vinha cruzou, o Elias, o Rafael Elias, o Papagaio, né? O Papagaio furou e o gol do Esteves, gente. Pra quem tava cornetando, que eu tenho certeza que você do outro lado que tá me assistindo cornetou tanto quanto eu, mas tamo junto, é isso mesmo. E saiu o gol do Esteves. Entrou depois, no finalzinho, aos 39 minutos também, o Pedro Picário e saiu o Zé Rafael. Então é isso, gente. O Palmeiras fez uma partida boa, porque o Palmeiras venceu, né? Dentro do que o jogo propôs ali pro Palmeiras, o Santos também. Como eu falei, o Santos entrou com o intuito de vencer. Eu até esqueci de anotar aqui, mas lembrei agora, sobre o Marinho, que saiu sentindo a coxa. E pra você ver como que tá essa loucura de calendário, né? O Marinho jogou com o Santos aí, pela Libertadores. Em menos de 48 horas tava jogando o Campeonato Paulista. Se eu não me engano, o Luciano e o... Esqueci o nome dele, gente. Me fugiu da cabeça agora. Do São Paulo também. Qual o nome do bichinho, gente? Esqueci. Tô com ele na ponta da língua e não consigo falar. Enfim, os dois aí, do Santos, do São Paulo, desculpa, se machucaram também, né? Por conta dessa loucura de calendário. Eu ouvia até mesmo o técnico, se eu não me engano, do São Paulo reclamando sobre o calendário apertado. Depois fala que o Abel, né? Só o Abel que reclama. Mas você vê que por que que o Abel não utiliza os jogadores titulares e ele dá esse descanso? Provavelmente o time que vai entrar já no domingo vai ser um time diferente desse porque ele precisa descansar esses jogadores. Eu acredito que vai ser mais jovens, né? Mesmo o Palmeiras precisando da classificação. É que o Palmeiras depende dele, beleza. O Palmeiras pode fazer a parte dele. Apesar de que a ponte é uma pedra no sapato, sim. Mas o Palmeiras depende dos gambás, né, gente? Não dá pra torcer por Corinthians, né? Eu acho que o empate tá de bom tamanho, 0x0 lá. E o Palmeiras fazendo a parte dele. Mas se porventura não vier a classificação, é isso. Eu acho que esse Paulista serviu de aprendizado. Eu reforço isso pra saber que o Palmeiras tem alguns jogadores ali que não estão prontos da base pra ser do profissional, mas que alguns jogadores da base ainda pode vingar no profissional e vida que segue, né? Mas se classificar, tô feliz, muito feliz. Inclusive, quando saiu o gol do Novo Horizontino, desculpa, quando saiu o gol do Botafogo, eu pulei de alegria aqui quando empatou, porque logo começou o jogo o Novo Horizontino já tava ganhando, né? Então, matematicamente, o Palmeiras já entrou contra o Santos sem a classificação, né? Bom, seria bom ganhar o Santos porque é sempre bom ganhar clássico. mas o Botafogo empatou e depois virou e aí eu saí doida que eu falei Botafogo virou. Bora, Palmeiras, bora, bora. Depois empatou no finalzinho, né? O Novo Horizontino mas mesmo assim com esse empate o Palmeiras ainda está vivo na competição. Gente, chegar na final vocês me aguentem, viu? Porque, ó, eu falei que eu queria o Palmeiras ganhando esse Paulista. Prefiro o Palmeiras erguendo a taça do que o rival. Então é isso. Mas se não se classificar é isso que eu falei. A gente vai tentar tirar bom aproveito, né? Do tempo que o Abel vai ter aí pra descanso. Mas é isso. Hoje a minha análise Ah, lembrei o nome do bendito agora, gente. Daniel Alves. Daniel Alves. Lembrei. Porque eu falei que se machucou também e o Luciano. Enfim, era isso. Deixe seu comentário aqui. Quero saber sua opinião. Se você está feliz também. Tamo junto, família. Eu volto com mais informações do Palmeiras. Se tiver amanhã, hoje eu não apareci durante o dia porque realmente não tinha, né? Muita coisa. Então eu não ia ficar aqui enchendo linguiça também. Tamo junto, família. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê. Uma ótima noite. Um ótimo começo de sexta-feira amanhã. Um beijo no coração de vocês. Até mais. E avante. Palestra.